Seguinte, você já sabe que se tem Link Brasil tem Twitter no meio, então entre lá, Link Brasil TV, é o nosso perfil no Twitter e participe conosco desde já, ajudando a gente a definir temas para os próximos programas. Você também já sabe que o Brasil fez bonito na Imagine Cup, a Copa do Mundo de Computação, promovida pela Microsoft agora, em julho, na cidade do Cairo, no Egito. Os estudantes brasileiros ganharam seis prêmios nas dezesseis categorias em disputa. Para falar sobre essa competição, eu estou recebendo, neste primeiro bloco, Alexandre Nakari e Henrique Perticarati. Eles são membros da equipe Will Byrne, campeã na categoria Design e Interface. Muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindos, tudo bem? Tudo bom. Como é que foi lá no Egito? Foi bem, foi bem legal, além do passeio inesquecível, um lugar que não se vai todo dia, a gente conseguiu trazer um bom resultado, não só a gente, como toda a equipe brasileira que representou lá no Egito. Foram muito bons resultados mesmo, além do que fizeram o pessoal babar com os projetos que vocês vão detalhar daqui a pouquinho, porque antes, eu quero chamar a sua atenção, antes da gente começar esse papo, para que você veja um pouquinho sobre o que foi a Imagine Cup. Uma verdadeira seleção de estudantes universitários brasileiros faturou seis prêmios na maior Copa Mundial da Computação. A Imagine Cup 2009, organizada pela Microsoft. Dos 440 finalistas do Cairo, 22 eram brasileiros. Eu sou a Imagine Cup Microsoft, Microsoft Brasil, Bradesco, Rede Record, e we win! As equipes do Brasil ganharam prêmios em importantes categorias da competição. Wilbur, Brasil! Os primeiros lugares em desenvolvimento de jogos, em desenho e na categoria de interoperabilidade. Segundo lugar no prêmio de acessibilidade de tablet PC. E ainda tiramos terceiro lugar em desenho de software e na categoria Windows Mobile. Os prêmios mostram que a juventude brasileira está batendo um bolão também no campo da tecnologia da informação. Das três equipes que ganharam o primeiríssimo lugar, duas são do estado de Pernambuco. Que legal, hein? Viram ali o Henrique? Viram o Alexandre? Pois eles estão aqui conosco no Link Brasil de hoje. Vocês vão explicar para o pessoal em casa que projeto é esse do KEOPS? Explica para a gente como é que isso começou. Henrique, você. O KEOPS foi uma iniciativa feita a partir da temática do próprio Imagine Cup, que é ajudar a resolver os estudos mais difíceis do mundo. Para isso eles deram as oito metas da ONU, sendo que uma delas era a educação primária, ajudar a atingir a educação primária. A gente decidiu fazer uma aplicação que pudesse auxiliar professores a deixar as aulas mais intuitivas, mais legais, mais atraentes e de que pudesse também ajudar os alunos a participar, digamos, de uma, como eu posso dizer, inclusão digital. Então o aluno já aprende desde cedo a usar um dispositivo digital para se comunicar. O dispositivo digital que você fala é esse que nós estamos vendo nesse vídeo. Sim, o KEOPS é uma interface, um programa em que as pessoas interagem através de gestos. Então você forma palavras e o professor prepara atividades para os alunos poderem aprender. Quer dizer, você tem todo um relacionamento interpessoal ali, né? Quer dizer, as pessoas jogando, tentando formar palavras e ao mesmo tempo estão sendo avaliadas e aprendendo aquele conteúdo em sala de aula ou fora dela também, né? Uma das nossas preocupações foi em tornar a aplicação uma forma colaborativa dos alunos porque a gente acredita que do jeito que é hoje, ou pelo menos do jeito que nós estudamos na sala de aula ficava muito dividido a parte do professor e dos próprios alunos. Então a gente acredita que com iniciativas dessas, com o meio digital, ele possibilita essa colaboração e essa ligação. Então um pode ajudar o outro no meio da atividade, fazendo essa troca de experiência mesmo. É como se o aluno se sentisse dono das letras, né? Pudesse puxá-las para perto dele, né? Sim. Você assimila, mas você também se sente dono daquela língua, dono daquele conhecimento. E que conhecimentos tecnológicos estão envolvidos aí? Qual é a tecnologia embarcada nesse software, nesse programa? Certo. Assim, nós, no projeto, a gente tinha uma técnica, digamos assim, que até está em desenvolvimento ainda, essa versão é beta, né? E de reconhecimento de imagem. Então, acho que o grande carro-chefe dessa aplicação seria o reconhecimento de imagem. Uma câmera reconheceria a sua mão e aí ela ajudaria você a fazer os gestos e a puxar as letras. Bom, muita gente já conhece porque teve contato, não é? A partir do cinema, primeiro eu sempre lembro do Minority Report, quer dizer, a navegação por gestos. Não, a ilha também tem. A ilha também tem. A Microsoft chegou logo depois com a Surface. Exatamente. Quer dizer, esses conhecimentos foram utilizados para a produção desse programa, desse projeto? A gente estava com a ideia, na hora de desenvolver a parte visual mesmo, a interface, a gente não achava referência de coisa feita. Hoje tem bastante, né? Hoje tem mais. Mas na época a gente estava com dificuldade para achar. Então a gente acabou procurando Minority Report, Homem de Ferro. Assistiram várias vezes a esses filmes. A gente procurava showreel, né? Que são os vídeos, os portfólios dos artistas que faziam, né? Dos designers. Então a gente pegava referências. Então a gente usou bastante esse tipo de referência. Que legal. E tudo isso com o toque na tela, né? Com o touch. Aqui nós não estamos demonstrando isso porque a plataforma em si, que aparece ali no vídeo, ela é utilizada lá no projeto. Mas aqui é um vídeo para você entender como é que as coisas se formam, né? Isso. E vocês acreditam que isso poderia extrapolar a sala de aula? Poderia ser utilizado de que maneira? Quer dizer, como é que as tarefas cognitivas poderiam ser facilitadas por esse empreendimento? Olha, a gente conseguiu pensar, sim, evoluir da sala de aula básica e conseguiu traçar, digamos, atividades até a universidade. Por exemplo, um engenheiro mecânico, digamos, em vez dele ter um laboratório mecânico, ele poderia ter um laboratório virtual, onde ele montasse peças e visse o funcionamento. E pudesse ter, acho que um feedback mais multimídia dessa peça. Por exemplo, se a peça está dando errado na oficina dele, ele não sabe o que está acontecendo. Talvez com o software ele pudesse ter, olha, isso não está encaixando com isso, ter um feedback melhor. Fora isso, para alunos de ensino fundamental, alunos de ensino médio, formação de moléculas ou geografia, mapas, daria para ser utilizado. Para você em casa aí entendendo tudo isso, quem sabe não há uma possibilidade de aplicação daquela mesa que você viu no vídeo aí no seu computador. Tem jeito, Henrique? A gente desenvolveu aqui uma versão light, digamos, do projeto, em que você pode usar no computador para demonstração, para entender como é que ele funciona melhor. Então, no caso, a gente teria o menu que o professor carregaria, a mesa trabalha com quadrantes, isso aqui simularia um quadrante, um lado da mesa, então é como se um aluno estivesse usando. Então, você escolhe a atividade, aqui nós temos algumas pré-selecionadas, e aí o aluno poderia retirar as letras do limbo, que a gente chama que é essa área, onde eles ficam as letras, e ele pode copiar as letras para fora, para formar palavras. Simplesmente clicando em cima e arrastando. E arrastando. No caso, como seria com linguagem gestual, gestos específicos em que o estudante pudesse remover sem clicar. Claro, com as mãos. Isso. Mas no caso dessa aplicação para o computador, facilitando, é no mouse. Então, aqui você pode unir para formar sílabas, você pode separar, opa, ou você pode tentar validar a palavra completa, no caso aqui nós temos registrado no sistema, é o que o professor acabaria planejando, né? A palavra elefante. É fácil ter um desenvolvimento disso também para a língua portuguesa? A gente está vendo aí tudo em inglês, né? Porque vocês foram demonstrar isso lá fora, precisava que fosse uma língua universal. Ali tem o feedback, né? Falando para a criança que ela conseguiu formar a letra. E no caso só tem palavras em inglês mesmo, porque era para demonstração lá e fazia sentido. Correto, mas absolutamente simples de adaptar isso à língua de qualquer país. No caso, as atividades são planejadas pelo professor. A gente, no primeiro momento, a gente não queria tirar a responsabilidade do professor de levar a sua aula, de coordenar as atividades que iam ser feitas. Então, ele cadastraria as palavras que tivessem a ver com a sua aula e o que tivesse mais relevância para ele. Então, poderia ser feito até em inglês ou em outras línguas, caso o professor estivesse fazendo algum tipo de relação com outras línguas. Pode ser feito da maneira que o professor melhor elaborar a atividade dele. Ok. E como a gente já mostrou aqui nesse bloco do Link Brasil, isso pode extrapolar a sala de aula, né? Pode ir para outras derivações, para outros conteúdos com o mesmo tipo de aplicação, né? Exatamente. Mostra para mim mais um pouquinho, Henrique, lembrando a você que essa é uma aplicação desenvolvida para adaptar o que eles criaram para a tela de multi-touch, de multi-toque, para o seu computador, utilizando o mouse. Olha aí, ó. O que você faria com as suas próprias mãos, arrastando as palavras, numa plataforma digital, você faz com o mouse e com o dedo. Gente, excelente. Mais uma vez, muito obrigado. Algum agradecimento? Eu queria mandar um abraço ao pessoal da LIT, o Laboratório de Tecnologia de Informação Aplicada da Unesp, onde a gente trabalha. Em especial, o professor Eduardo Morgado, que é o orientador do laboratório. E um abraço para o Pinda, amigo nosso, Pedro Cavalca, que ajudou a desenvolver o projeto e para a equipe Open Lab, a Bianca, o Joãozinho e o Thiago. Eles ajudaram a não só a idealizar o projeto, mas a construir junto com a gente, então eles também recebem os parabéns pela... Tem, completamente justo, tem que ter os nomes citados aqui na TV, com certeza. Vocês são estagiários desse laboratório? Sim, exatamente. Então, aí, ó, professor Eduardo Chará, na hora de... hein? Hã? Obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Olha, é o seguinte, o Link Brasil vai continuar logo depois do intervalo, falando sobre o Imagine Cup. Nós voltamos num instante só, então fique conosco, é um rápido intervalo. Até já. Olha só, o Link Brasil já está de volta e nós continuamos falando do show de bola brasileiro na Imagine Cup, a Copa do Mundo de Computação, realizada na cidade do Cairo, no Egito. E olha, nessa segunda parte eu vou receber outros convidados, o estudante Ricardo Cacefa, aí, com a camisa do Brasil, representante da equipe IC Unicamp, que ficou com o segundo lugar na categoria Acessibilidade. Está conosco também, Amintas Neto, gerente geral de programas acadêmicos da Microsoft Brasil. Bem-vindos, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Gostei da camisa, hein? Foi fabricada especialmente por evento, é verdade? Especialmente por evento. Com seu nome nas costas. Sim, meu nome nas costas. Nós vimos aqui no primeiro bloco, nas imagens, né? Todo mundo de camisa do Brasil, uniformizado, deve ter arrancado aplausos e atenção de todo mundo. É, a Imagine Cup e age como se fosse... lá é como se fosse uma Olimpíada, né? Então a gente tinha a delegação do Brasil, todo mundo uniformizado, onde a gente passava, o pessoal parava e via, não, são os brasileiros que chegaram, bagunça, alegria, né? Que legal. Põe no ponto, inclusive, as imagens da abertura da Imagine Cup. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse clima de Olimpíada que ele nos falou. Amintas, seja muito bem-vindo aqui ao Olimpíada Brasil, tudo bom? Obrigado, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, prazer grande falar com todos. É interessante porque ao mesmo tempo que a Imagine Cup e essa Copa de Computação que mistura vários países, mistura uma só empresa, a Microsoft, que acaba se colocando numa competição corporativa. São os executivos brasileiros cuidando dos seus, os americanos cuidando dos deles e assim por diante. E lá você só torcia pro Brasil, querendo derrubar a Microsoft parcela internacional de outros países. Era isso mesmo? É, exatamente. É uma competição super saudável, tanto do lado dos estudantes como do lado da empresa que tenta levar o nome da sua subsidiária pro topo. É, uma coisa bem interessante que o Ricardo citou aí é realmente a força amarela. Hoje o Brasil, do ponto de vista de Imagine Cup, está tão famoso quanto a seleção brasileira em futebol. Então, quando todo mundo vê as camisetas amarelas e todo mundo em bloco, deixa todo mundo preocupado. E, consequentemente, existem os prêmios que o Brasil tem se destacado todo ano. Quer ver como é que foi esse clima de Olimpíada aí? Tudo? Dá uma olhadinha nas imagens da abertura da Imagine Cup lá no Cairo, na cidade do Cairo, no Egito. Olha aí. E o clima era justamente esse, de Olimpíada, que nós vimos aí, de comemoração. Todo mundo na competição ali, dentro, mas fora, foi uma grande comemoração também. Você trouxe até o troféu pra gente? Trouxe, trouxe sim. Dá uma reparada. O que que diz no troféu, Ricardo? Imagine Cup, em Egito, né? 2009. É o prêmio que a gente ficou em segundo lugar, que é o de acessibilidade pra tablet PC, né? Depois eu vou mostrar aqui, que é esse que o notebook usa a caneta. Depois não, agora. Já tá com o tablet no colo, já tá com a caneta no colo. Explica pra gente qual é a noção desse projeto que levou o segundo lugar em acessibilidade. Primeiro, o tablet, ele é um notebook, a gente pode dizer que é um notebook a princípio normal, mas é a vantagem, ele é mais leve, né? Mais fácil de você usar. E a interação que você pode fazer, além de usar o teclado e o mouse, de usar também a caneta eletrônica, né? Então, pro ambiente de sala de aula, o aluno já tá acostumado a usar o caderno e a caneta, ele vai usar o tablet PC, vai usar a caneta, então é algo que já tá próximo da realidade dele, né? E a gente fez o projeto aí, baseado nas metas da ONU, da educação, né? Pra poder criar um ambiente na sala de aula de aprendizado ativo, pro professor poder identificar quais são os alunos com deficiência pra poder ajudar eles, né? Bacana. Olha, tudo que o Ricardo vai explicando, o Amintas e eu vamos assistindo, diretamente nesse telão ali, ó. Então, tudo que o tablet tá mostrando, o telão do Link Brasil tá mostrando também. Explica pra gente, Ricardo. Então, vamos começar, vamos imaginar uma sala de aula onde o professor, ele usa um tablet PC, e os alunos também. O professor propõe um problema, e os alunos vão responder esse problema pro professor. Então, você vai ter várias respostas que vão vir pro professor desse problema, né? Aí a questão é, como o professor vai conseguir analisar, vai conseguir identificar isso daí? Porque hoje, o que eu vejo é que você tem uma tendência de inserir tecnologia na sala de aula, e só colocar ela lá, as pessoas acham que vai resolver o problema, assim, vai ajudar a educação. Não é isso, né? Você tem que ter uma metodologia, né? Então, nessa ferramenta, o professor consegue identificar quem são os alunos que mandaram essa resposta, e comparar isso, por exemplo, com um gabarito, né? Então, a gente poderia aqui, nesse problema que a gente propôs, uma espiral, a gente pode imaginar uma espiral, e no centro da espiral, aqui, quem teve uma resposta mais próxima... Ah, ok. Esse problema envolve qual é a geometria, o que envolve qual é o conteúdo? É, a geometria seria marcar qual que é o ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui a gente tem o aluno John, ele acertou, ele marcou o lado certo, né? O ponto certo do triângulo, e aí o professor consegue identificar onde esse aluno tá sentado, né? Ele pode vir aqui no que a gente chama de mapa da classe, e aí você tem, ó, o John tá sentado aqui, na primeira fileira. Então, com isso, o professor consegue saber quem são os alunos que estão com dificuldade de aprendizado, alguma dificuldade de acessibilidade, ou dificuldade visual, e com isso dá uma atenção especial para o seu aluno. Você sonhou, então, uma sala de aula em rede, mas também extremamente sensível, do ponto de vista do acompanhamento do professor, para cada ponto de vista dos alunos. E também as deficiências de aprendizado, as necessidades especiais identificadas pelo professor, e trabalhadas também no conteúdo? Isso, trabalhadas no conteúdo. Porque a ideia é que, uma vez que o professor identifique quem são os alunos que estão com algum tipo de dificuldade, então, no caso aqui, tem dois alunos que estão, que erraram o exercício. Por que será que eles erraram, né? Então, o professor já consegue ter alguma visão, isso durante a aula, não precisa esperar terminar a aula para ter isso, né? É feito no momento da aula. Ele também tem esse outro modo de visualização, que ele consegue agrupar respostas similares. Com isso, o professor pode, por exemplo, usar uma lupa. Às vezes, muitos alunos têm dificuldade para visualizar o conteúdo da aula. Então, ele senta no fundo, não enxerga direito, então, ele vai errar, porque ele não conseguiu enxergar. Então, o aluno pode usar uma lupa, uma lente de aumento, para melhorar a visualização dele. Demonstra para a gente mais algumas aplicações. Então, o professor consegue, você tem, ele consegue aumentar o tamanho do slide, que é esse lado superior direito, então, ele consegue identificar quais as respostas dos alunos, ele pode chegar e falar assim, ó, esse aluno aqui respondeu errado. Isso para a classe inteira, por que será que ele fez isso? Isso é como um contra-exemplo. E isso ajuda no aprendizado dos outros alunos. É um modelo de ensino chamado aprendizado ativo ou ensino colaborativo. Então, os alunos, eles não estão só assistindo a aula, eles estão participando para a construção do seu próprio conhecimento. Legal. Amintas, a gente está vendo que boa parte desse conteúdo, não é? Não faz parte do aprendizado desses jovens. Eles tiveram que pesquisar e bastante para entrar na vida das salas de aula, da educação, dessas metas da ONU, que eu queria que você colocasse melhor para a gente. E eu queria entender também quem são as pessoas que julgam esses projetos na Copa do Mundo. É, eu acho que vale bastante a pena primeiro explicar sobre Imagine Cup. Imagine Cup, apesar de ter todo o glamour da Copa do Mundo, da computação, eu acho que ela é o maior programa de revelação de novos talentos do mundo. Ou seja, só esse ano nós tivemos 300 mil inscritos na competição mundial, no Brasil foram 77, e esses novos talentos têm uma oportunidade justamente de se revelar. E para chegar a isso, eles têm que fazer pesquisas, têm que ir atrás de novos conceitos, eles têm que usar criatividade e ir sumarizando. A imaginação, como o próprio nome da competição, leva. O que nós fazemos é preparar um time de convidados que vêm da academia, da própria área de imprensa, especialistas em diversas áreas, onde eles fazem parte de um corpo de jurados e vão fazer esse julgamento. E aí existe todo o processo onde eles apresentam, julgam, passam por etapas e assim por diante. Então, para se chegar a campeão de Imagine Cup, ou mesmo para ir para a final mundial, tem muito trabalho por trás e precisa ter talento, e é aí que o Brasil esbanja. Vamos falar um pouquinho sobre o nervosismo, hein, Ricardo? Ah, com certeza. Muito nervosismo na hora de tentar explicar as medidas. E outra apresentação é em inglês, né? É, a gente apresentou em inglês e eu fiquei bastante nervoso. A gente conseguiu, de qualquer forma, apresentar. Acho que foi um resultado legal. E a curiosidade é que depois que a apresentação terminou, é que eles falaram quem eram as pessoas da banca, né? Ah, entendi. E era o vice-presidente mundial da Microsoft. O vice-presidente do Lenovo, que é o patrocinador do evento. E outras pessoas, assim, se eles falassem antes, com certeza eu não conseguiria... Daí que travava mesmo. Travar, né? Vamos dar uma olhadinha nessas imagens, das apresentações. É o treino, na verdade. Esse é o hall, né? De onde tudo aconteceu. E aí o quarto do hotel, ó. No quarto do hotel, as nossas câmeras da Record, que acompanharam tudo, acompanhando o treino. O pessoal ali, ó, sentado na cama, treinando. Vamos ver se tem um sobe-som? Amintas. Quem não fala inglês ali, não vinga, né? Logo no... Antes de viajarmos para a Imagine Cup, nós promovemos um treinamento de técnicas e apresentação. Isso é importante, né? E eles precisam se desenvolver. Nós temos parceiros importantes que olham a Imagine Cup de uma forma toda especial. Um exemplo é o Banco Bradesco. Eles têm uma divisão universitária. Eles veem que é importante levar esses talentos à tona. Ricardo, me conta uma coisa. O nosso tempo já está acabando. projeto, vai lá, faz um sucesso danado no Egito, segundo lugar em acessibilidade. O cara da Microsoft está aí do teu lado. Isso aí não vai vingar, não? Não vai sair do papel? Não, já saiu do papel. A gente está aplicando lá na universidade. Olha que legal. Esse projeto nosso é fruto de... São dois alunos, o Pedro Almeida não pôde vir, mas são dois professores de mestrado que a gente desenvolveu para tentar levar isso para uma realidade, né? Para não ficar só uma coisa teórica, mas para a gente poder aplicar no cotidiano. Olha, é um prazer para a gente aqui da Record News receber vocês e ajudar o pessoal em casa a entender o que é essa Copa do Mundo. Lembra do John Lennon? Imagine all the people. Essa é a grande questão. Vamos sonhar, vamos imaginar um mundo melhor. Amintas, muitíssimo obrigado. Ricardo, eu sei que tem um mundo para demonstrar aí, mas eu te chamo uma próxima vez aqui no LIM Brasil, tá bom? Obrigado. Obrigado.